Sob essa visão de crescimento, de relacionamento, de consagração, de entender que não há problema nenhum no enriquecimento individual Deus sempre deixou isso muito claro mas também sempre houve uma claridade Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vida de Fé O pastor Cláudio Duarte vai voltar já já, então fica até o final do vídeo Em nossa jornada espiritual, a oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente a Deus Ela nos permite identificar sua vontade, receber suas bênçãos e experimentar vitória em meio às adversidades Nós vamos aprender a desenvolver um relacionamento de oração eficaz Mas antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal ative as notificações, deixe o seu like e deixe também o seu comentário porque isso nos ajuda bastante Vamos seguir A oração é extremamente importante A Bíblia nos ensina que ela é essencial para a vida espiritual Quando enfrentamos desafios, a oração nos aproxima de Deus e nos fortalece Jesus disse Tudo o que pedirdes em oração, se crirdes, recebereis Essa referência é Mateus 21, verso 22 Portanto, a oração é a chave para nós recebermos bênçãos O relacionamento pessoal também é dado através da oração A oração não é só uma listinha de pedidos que você faz para Deus É um diálogo Como todo relacionamento precisa de diálogo A oração é a forma da qual nós dialogamos com Deus e desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele Então, ela fortalece o nosso relacionamento com o Senhor Também precisamos persistir e com fé Jesus nos encoraja a perseverar na oração Ele disse Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abris-se-vos-á Mateus 7, verso 7 A persistência demonstra a nossa fé e confiança em Deus Quando oramos com fé, Ele nos responde de maneiras surpreendentes A Bíblia está repleta de testemunhos de vitórias obtidas através da oração Josué orou e o sol parou no céu para que Israel vencesse os inimigos Josué, capítulo 10, capítulo 12 ao 14 Ana orou para ter filhos e Deus lhe concedeu Sendo que Samuel foi o mais famoso deles Ele ungiu reis e foi um importante profeta, sacerdote, juiz o seu tempo A referência está lá em Samuel, no capítulo 1, verso do 9 ao 11 Davi também orou e venceu o gigante Golias 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 e 46 Quando você ora com consistência e intimidade Essa oração constante que tem que ser cultivada Você alcança sucesso e vitória e relacionamento com Deus Jesus disse Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiseres e vos será concedido Está lá em João, no capítulo 15, verso 7 Quanto mais nos aproximamos de Deus Mais experimentamos suas bênçãos e vitórias Portanto, meu querido amigo e amiga Não subestime o poder da oração Ela é a chave para atrair as bênçãos divinas E alcançar a vitória em todas as áreas da sua vida Dedique um tempo para orar E confie que Deus vai transformar a sua jornada Agora vamos assistir ao vídeo do pastor Cláudio Duarte Com os corações abertos Para receber a palavra do homem de Deus Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês E na verdade me parece que vou dizer tudo aquilo que Aqueles que passaram aqui já disseram Talvez só mostrando um pouquinho mais Um contexto bíblico Sobre Deus, você e seu negócio Sobre essa visão de crescimento, de relacionamento, de consagração De entender Que não há problema nenhum no enriquecimento individual Deus sempre deixou isso muito claro Mas também Sempre houve uma claridade muito grande Que o propósito sempre foi o coletivo É só você olhar Noé é chamado para resolver um problema coletivo Sempre que um problema aparece Alguém precisa se levantar Para solucioná-lo Para atender a demanda É assim que a vida funciona Há um problema Há um problema Deus precisa de um povo Então Abraão dá para resolver Há um problema O Egito tem uma crise Então alguém precisa resolver Há um problema Meu povo precisa ser liberto Então alguém precisa ir ao Egito Libertar um povo Há um problema Os filisteus Estão se opondo a Israel Então alguém tem que matar o gigante Alguém tem que vencer os midianitas Alguém tem que se transformar em rei Há um problema Há um problema As nações Enriqueceram e se fortaleceram Então vamos ter um rei rico Sábio, poderoso Como Salomão Jesus deixa os céus para vir à terra Para quê? Para trazer um produto Que na terra não tem Que produto é esse? Um sangue inocente Puro Santo O que nós estamos ouvindo aqui Deis De duas da tarde De quatorze horas Que resolver problemas É aquilo que traz Enriquecimento Talvez não traga Prosperidade Mas com certeza Traz dinheiro Se você quer dinheiro Se você quer dinheiro Resolva problema de pessoas E quanto maior for o nicho De solução De problemática Mais dinheiro você ganha Um cara Recebe notoriedade Porque cria um computador Mas o indivíduo Que pega um computador E bota Em todos os lares Esse fica bilionário Bilionário Porque quanto maior For o seu poder de ação Inevitavelmente Mais oportunidades você tem De receber notoriedade E de trazer para a sua vida Enriquecimento Nós trabalhamos muito mais do que dinheiro Porque nós trabalhamos com prosperidade E riqueza me parece Que é ter Muito De uma coisa só E prosperidade É ter mais do que o suficiente De tudo aquilo que se precisa Mas eu sei Eu não sou tolo Eu sou pastor Eu lido com gente E sei que o que gente está procurando Na maioria das vezes É grana Mas eu aprendi também Que quem trabalha Para Deus Por exemplo Por dinheiro Também pode trabalhar Para Satanás Por um salário maior Se o assunto é grana É só business É só negócio Então eu preciso te mostrar Que não há problemas Desde que você Entenda os princípios E vou gastar 20 minutos No máximo 30 Com vocês Mas quando nós vamos entender O ambiente de criação Os códigos do início Talvez Só em observar O primeiro capítulo de Gênesis Eu já descubro A melhor maneira De conduzir a minha vida Aqui nessa terra E eu tenho falado Para aqueles que caminham Comigo Aqui Porque o modelo Da criação É o modelo De uma vida De sucesso É só você replicar Em qualquer área Da sua vida E você vai ver Que as adversidades Elas vão surgir Porque enquanto Tivemos no mundo Teremos aflições Por mais corretamente Que você viva As adversidades Farão parte Dos processos Que você vai enfrentar Mas eu acho Que vale a pena Primeiro entender Como tudo começa No princípio Cria Deus Céus e terra Esse versículo Já me diz Que uma coisa Vem primeiro Que a outra O céu Vem primeiro A vontade De Deus Vem primeiro O que que tem No céu A vontade De Deus Seja feita Sua vontade Assim Ou aqui na terra Como ela é feita No céu Você já ouviu Juntai tesouro onde? No céu Onde ladrão Traça e ferrugem Não pode roubar Buscai primeiro O reino de Deus E a sua Justiça E as demais Coisas Serão Isso Que adianta O homem Ganhar o mundo Inteiro E perder o céu Então é muito Importante Nós entendermos Pastor Mas isso é muito Abstrato É Porque o céu Não se ensina O céu Se revela Ninguém consegue Ensinar o reino Para ninguém Porque você não consegue Ensinar o reino Você consegue Ensinar o texto Bíblico Mas o reino Se revela É importante Entendermos isso Se você vai Olhar Vamos tratar Da seguinte forma Num linguajar Mais prático O que Deus Vai abrir Um negócio Que vai surgir Da onde Do nada A terra Era sem forma E vazia E ele Começa a estabelecer Também Um princípio De vida Qual? A fé Ao chamar A existência As coisas Que não existem Como se elas Já existissem O que Deus Está estabelecendo É a fé É isso O que a Bíblia Está dizendo É que se eu quero Ter uma vida Vencedora Próspera Nessa terra Primeiro Eu entendo Que o reino De Deus É prioridade Os céus Vêm primeiro Há um tempo Atrás Alguém Queria dar O dízimo Na igreja Aqui Sendo membro De outra igreja E eu disse Para essa pessoa Que não podia dar E ele me disse Que eu não sabia O valor Do dízimo dele Porque se eu soubesse Eu receberia E eu disse Para ele Que Não interessava O valor Do dízimo dele Ele não era Grande o suficiente Para comprar Meu princípio Por maior Que fosse O valor Nós precisamos Entender Que os princípios Não podem ser Quebrados Que os céus Vêm primeiro Que a fé É base De vida É assim Que funciona E que a primeira Coisa Que Deus Vai criar É luz É conhecimento É informação Antes de fazer Qualquer coisa Deus diz Haja Luz Uma palavra Muito associada Com conhecimento E as trevas E as trevas Tem associação Com ignorância O que você sabe Sobre o que você faz O que você sabe Sobre o que você vende O que você sabe Sobre o que você representa Vá tentar evangelizar Vá tentar evangelizar Alguém Sem conhecer O evangelho E muitas vezes Alguém desmonta Todo o seu argumento Com uma pergunta Que você não consegue Responder Quanto mais conhecimento Quanto mais informação Você obtiver Daquilo que você quer fazer Maior a possibilidade De êxito Hoje eu vejo Pessoas tentando Construir Coisas Num ambiente De escuridão Ah, você quer o que? Quer vender o que? O que você sabe Sobre esse Produto Que você quer? Provavelmente Você só quer vender Porque descobriu Que alguém vendeu E ficou Rico E se alguém Está ganhando dinheiro É isso que você faz Você replica E muitas vezes Mesmo replicando Alguém Algo que deu Sucesso Na vida de outro Você fracassa E isso provavelmente Vai te machucar Mais ainda Quer casar? Leve luz Quer arrumar amizade? Leve luz Quer estudar? Ilumine Traga luz Para saber Se aquilo Que você Está planejando Fazer Vai trazer Para você O resultado Que você Espera Porque eu vejo Gente que está Com 50 anos Estudando ainda Para uma hora Arrumar emprego O que você faz? Não estou me especializando Deve ser Para ir para o céu Para trabalhar lá Ou para o inferno Porque está Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão Está certo? Mas é importante Nós entendermos isso E aí eu peguei Três Exemplos Rapidinhos Aqui Dá para botar o texto Para mim Então coloca aí Segunda crônicas Capítulo 29 Verso de número 8 Vamos lá rapidinho Segunda crônicas 29 Por isso a ira do Senhor Caiu sobre Judá E sobre Jerusalém E ele fez deles Objeto de expansos Horrores Ô Maria Conforme vocês Podem ver Com Os seus próprios Preste atenção Estou falando de Ezequias 25 anos de idade Tem esse garoto Esse jovem Quando assume A bomba O reino falido Deixado pelo seu pai Pensa num cara Zé Mané Zé Ruela É o pai De Ezequias O nome dele É Acais O cara foi tão ruim Ele e Zé Que até na hora De enterrar ele Não botaram No mesmo túmulo Dos outros Que estavam mortos Parece que O defunto Ia reclamar Não põe aqui Pegaram ele E falaram Isso é ruim demais Bota num sozinho Aí para não ter Reclamação Quem sabe ele Não ressuscita Na ressurreição Do Cristo E aí o reino Caiu na mão De um garoto De 25 anos De Idade Porque problema Não tem idade Para aparecer Meu filho A hora que ele chegou Problema só cria Dois tipos de pessoa A vítima Ou os fortes É assim que funciona E se está ferido E acha que suas Sua saliva tem Substância terapêutica Lamba Suas feridas Se não Meu irmão Erga a cabeça E vão embora Vida que segue O que nós temos aqui Nós temos um problema O que nós temos aqui É um problema Por quê? Porque Jerusalém Está sendo atacada O tempo inteiro E agora Por assírios Ou por sírios Arameus Agora me fale a memória Mas ele está Enfrentando a diversidade Esse é um problema E esse problema Precisa ser Resolvido Isso precisa ser sanado E alguém vai ter que se levantar Para resolver Mas como é que eu resolvo Um problema? Pastor, eu não sei como resolver Capítulo 29 ainda Põe para mim Verso 5 Volta aí E disse Escutem-me Levitas Consagrem-se agora E consagrem o templo do Senhor Deus Dos seus antepassados E tire tudo Que é impuro Do santuário Verso seguinte Nossos pais Foram infiéis Fizeram O que O Senhor Nosso Deus Reprova E o abandonaram Desviaram o rosto Do local Da habitação Do Senhor E deram-lhe as costas Verso 7 Também fecharam as portas Do pórtico Apagaram as lâmpadas Não queimaram Incenso Nem apresentaram o holocausto No Deus Ou para no santuário Para o Deus de Israel Preste atenção Enquanto no verso 8 Nós temos O problema Do verso 5 Ao 7 Nós temos o causador Do problema Preste atenção Ezequias tem um problema Mas para resolver Ele precisa saber O motivo Pelo qual aquele problema Aconteceu Tem pessoas Que quando se deparam Com um problema Tem muitas vezes A ânsia De resolvê-lo De uma forma Tão imediata Que esquece De uma coisa Crucial Descobrir O que causou Fazendo uma leitura E é isso que ele faz Ele diz Olha Nós temos um problema Qual é? A humilhação O escárnio Todo Toda a dor Que nós estamos vivendo Mas o que aconteceu? Por que é que aconteceu? Ele diz Eu vou explicar Nossos pais viraram as costas Não queimaram Não queimaram o incenso Não adoraram ao Senhor Ele descobre Então O motivo Hoje você tem um problema Na sua empresa Beleza Está tudo certo Qual é o problema? Falta de grana Qual é o problema? Eu não vendo Qual é o problema? Eu não consigo Pessoas qualificadas Está bom Se você tem um problema Você precisa descobrir O que você precisa fazer Bom Se quando você vai arrumar Um funcionário qualificado Você quer pagar banana Não se espante Se você só tiver macaco Trabalhando para você Pessoas qualificadas Elas precisam de uma remuneração Diferenciada Então talvez O seu fracasso Tem a ver Muitas vezes Com a sua postura Empresarial Você precisa Descobrir o motivo Vai lá e olha E saiba de uma coisa Se ele estiver em você A visibilidade A visibilidade Vai ser muito difícil Porque defeito em nós É como caroço de feijão No dente Porque caroço de feijão No dente Você vê nitidamente Desde que Esteja no dente Dos outros Sim a Bíblia Usa um exemplo Que eu Às vezes Acho Horroroso Mas Aliás Ela não usa o exemplo Eu uso o exemplo Para dar discernimento Do texto Examinar o homem A si mesmo Em vez de se não Estar reprovado Para mim Não tem nada mais Expressivo Exemplo de autoexame Do que limpar No banheiro Sim Você vai no banheiro Faz suas necessidades Você limpa E joga o papel fora Sim ou não Sim ou não Claro que não Você limpa Examina aí Eu acho que não está bom não Aqui não Vou jogar esse aqui fora Aí você pega de novo Passa Joga fora Não limpa A direita limpou Mas a esquerda Ainda está meio danificada Mas é verdade ou não? Pode ser feio Mas que é esclarecedor É O que Ezequias faz? Ele olha e diz Gente Olha só Nós estamos nessa situação Por causa Disso Porque não tem planejamento Porque não tem verdade Por causa de tudo aquilo Que você já ouviu Mas normalmente Dependendo da religiosidade Que nós temos O culpado Não somos nós Quem é? O diabo O satã O inimigo está furioso Com a minha empresa Nossa Sua empresa Deve ser Extraordinária O diabo Se levantar Só contra você Você deve ser É Então Você para e gaste um tempo Invista um tempo Chame alguém de fora Às vezes Alguém que pode dizer E por favor Se alguém te disser Uma verdade Dura Aceita Porque tem gente Que paga caro Para alguém ir lá E dizer onde o problema está E depois Que a pessoa vai embora Não resolve Então o cara falou Nós estamos lascados Rapaziada Esse Zé Marinha Está invadindo a gente Aqui Botando para quebrar em nós E alguém falou Por que? Ele falou Eu vou falar para você Por causa dos nossos pais Uma besteira que ele fizer Lá atrás E nós estamos lascados E agora Quem poderá nos defender? Ele diz O Zé Quia É para isso que eu vim Para resolver essa pendenga E eu gosto disso Versículo 10 Bota aí rapidinho Meu filho Ajuda aí Meu irmão Isso Pretendo pois agora Fazer uma aliança Com Deus de Israel Para que o fogo Da sua ira Se afarre de nós Eu gosto do Zé Quia 25 anos de idade É novo Mas é macho Ele falou O negócio é o seguinte Meu irmão A casa caiu Estou resolvido A mudar essa história Mudar o que? Acender as lâmpadas Que papai apagou Abrir as portas Que papai fechou Contratar os sacerdotes Que papai admitiu Se nós mudarmos A nossa postura Inevitavelmente O resultado vai Mudar gente Nós estamos ouvindo isso O tempo inteiro O tempo inteiro O tempo inteiro Deus falando Através dos preletores O cara olhou E ele fez tudo certinho Tudo Pensa num cara maneiro O Zé Quia Restituiu o culto Celebrou a Páscoa Retirou a festa O cara fez tudo Certo E quando você faz tudo certo Qual é a canção Que você gostaria de cantar Vai dar tudo certo? Porque a gente pensa Que é assim Fiz tudo certo Vai dar tudo certo O discípulo Jesus falou para o discípulo Entra no barco E vai para o outro lado Eles falaram Eles falaram Vamos entrar no barco E vamos para o outro lado Para onde Jesus mandou O vento Era o que? Era o que? Era o que? Contrário? Mas quem mandou eles irem? Então o vento Tinha que estar soprando Com onde? Mas não estava Porque as vezes Você pensa que Obedecer Te dá o direito De que tudo vai dar certo Esse cara fez tudo certinho Mas dá uma olhadinha Nesse texto Aqui Capítulo 32 Verso de número 20 Segunda crônica 32, 20 Por isso o rei Ezequias E o profeta Isaías Filho de Amós Oraram aos O que que eles fizeram? Eles fizeram o que? Oraram Sim ou não? E por que que ele está orando? Você sabe por que que esse cara está orando? Porque ele já fez Tudo que podia fazer E agora Não tem mais nada Que ele possa Fazer Então Por favor Deixe para orar no final Pastor Mas eu não tenho que orar no começo? Hoje não Primeiro você Você trabalha Ou você estuda Ou você ilumina Você faz tudo Você faz tudo Que você puder Aí não deu Ah pastor Eu fiz tudo Tudo certinho Então meu filho Vai lá e doa o seu joelho E fala com Deus Porque Ezequias Por isso que as vezes eu penso que Ser bom é que é ruim Porque tem gente no meio da diversidade Eu fico com o coração Isso aí Ezequias falou Aí meu filho Olha o Sena querido Está pensando que é papai Que está aqui Sou a casa não Rapaz Sou Ezequias Vamos falar com Deus E falou com Deus Eu imagino que ele deve ter falhado assim Orando Senhor Olha aí o Sena querido Me ameaçando Falando que vai invadir Ele falou mal do Senhor Viu Estou fazendo fofoca não Mas eu sou o Senhor Eu não deixo ninguém falar assim não Aí Deus falou com um anjo Falou assim Dá um porém lá Resolve essa palavra lá Porque tem coisa meu filho Que por mais expertise Que você tenha Você não resolve Se o mundo espiritual Se levantar Você não acredita no mundo espiritual não Vai ver quando você morrer Vai ver Ou com asinha Ou com o chifrinho Mas vai ver Para onde você vai Eu não sei Eu já não sei nem para onde eu Quanto mais eu sei Eu já falei isso aqui Que no céu nós vamos ter três Surpresas Qual é a primeira? Cheguei Cara Eu vim maluco Nossa Estou surpreso Segunda surpresa Você aqui Nossa Nossa O céu já está mal frequentado Terceira surpresa Cadê fulano? Não veio Alguém tinha que ficar É ou não é? Então para Entenda uma coisa Você está rindo? Tem uma coisa Nessa vida Que ninguém pode fazer por você Sabe o que é? A sua parte A sua parte A sua parte Não faz O tal do Moisés Lembra do Moisés? Moisés Lembra dele? Moisés Aquele lá O gaguinho Lembra dele? O dia que Deus Foi dar uma dura nele Que ele tinha mexido na água Falou Qual é o Moisés? Não mandei você Foi lá E Deus falou O que é uma obra? Vai ser homem Que feliz Olha só O Moisés está lá O faraó está vindo O Moisés falou Vou lá Vou lá Para Deus dar um livramento E orou Deus falou Moisés O faraó está vindo Não é hora de O que é que você tem na mão? Um cajado Então meu filho Acorda Moisés Bota o cajado E abre esse mar Porque o milagre vai acontecer Com aquilo que você Tem na mão Não interessa se é pouco Ou é muito O que interessa É o Deus Que está por detrás de você Para de orar Para a dificuldade É assim que funciona Eu gosto desse camarada Por quê? Porque ele ora E Deus manda um anjo só Nem manda dois Que é para não ter problema De fogo amigo O anjo chegou lá E resolveu o problema Então aprenda uma coisa Você vai lidar com o negócio? Vai Faça tudo o que você Puder Dentro dos princípios E quando não funcionar Aí você vai lá E faz O que a Bíblia manda você fazer Fala com o chefe dos crentes Vai lá direto Na diretoria Para o Senhor Não pede ninguém para ir não Para você direto Para o Senhor Eu vim aqui falar com o Senhor Eu não quero saber de ninguém É eu e o Senhor Fala igual aquela mulher Quando foi lá falar com ele Segunda coisa que eu quero te falar aqui Rapidinho Eu acho isso o maior barato Eclesiastes 9 e 10 Bota aí Já foi usado aqui Mas eu quero mostrar de novo Tudo O que suas mãos Tiverem que fazer Que o faça com toda a sua Pois na sepultura Para onde você vai Fazer uma ameaça Não há atividade Nem planejamento Não há conhecimento Nem sabedoria A Bíblia está dizendo Que tudo que vier Para você fazer Faça da melhor maneira Que você puder Pare de fazer as coisas Para os outros E faça as coisas Para Deus É assim que funciona Se tem uma coisa Que eu acho legal Na construção Do templo Que Salomão liderou É esse texto aqui Primeiro livro dos reis Capítulo 6 Verso 7 Coloca aí Primeiro livro dos reis 6, 7 Na construção do templo Só foram usados Blocos Lavrados Onde? Ou cortado Nas? E não se ouviu no templo Nenhum barulho Onde? Nem E nem De qualquer outra Durante a sua Isso é extraordinário Porque eu fico imaginando Que tipo de pedreiro De profissional Que o Salomão contratou Ele falou Ó, tem que cortar tudo longe Para chegar aqui Só encaixar Não quero barulho Não quero nada O que esse texto está dizendo É que alguém Que entra para fazer A obra do Senhor Tem que ser Bom Naquilo que Faz Você tem que oferecer O melhor serviço Você tem que fazer O melhor Tem uma historinha Que eu gosto muito De um garoto Um rapaz Na verdade Era um empresário Do ramo de marketing Morava nos Estados Unidos E queria cortar A sua grama Então ele faz Procura Um anúncio Que recomende Para ele Um jardineiro Horas depois Um garoto De 19 anos Mais ou menos 20 anos Bate na porta dele Com uma picape Trazendo consigo As ferramentas Ele achou estranho Um garoto Daquela idade Menino bem aparentado E o menino Cortou a grama dele toda Podou Botou tudo dentro De sacos Botou na picape Ele ficou olhando Aquele garoto Prestando um serviço Tão legal Ele entusiasmado Quando no final O garoto Virou para ele E falou assim Moço Deixa eu fazer um pedido Senhor Será que o senhor Deixaria eu usar Seu telefone Ele achou O pedido estranho Mas o menino Fez um serviço Tão legal Que ele disse Claro Pode usar Mas ele Intrigado Com o pedido Foi prestar Atenção Foi ouvir Para quem O menino Ia ligar E de repente O menino Ligou E falou assim Ô minha senhora Boa tarde A senhora não está Precisando de um jardineiro Ela disse Não Eu já tenho um Ele disse Mas eu corto a grama E levo todo o lixo Ela disse Mas o meu jardineiro Também faz isso Ele disse Mas eu ainda Podo Ela disse O meu jardineiro Também faz Podo E ele disse Mas eu lubrifico E deixo as ferramentas Tudo arrumadinho Ela disse O meu jardineiro Também faz isso Ele disse Olha Mas o meu preço É muito bom Ela disse Mas eu estou muito satisfeito Com o preço Do meu jardineiro Aí ele disse Tá bom Muito obrigado Pela atenção E desligou O telefone Aí o homem Que estava ouvindo Disse Pra ele Acho que você Perdeu uma cliente E ele disse Não O jardineiro dela Sou eu Só estava fazendo Uma pesquisa De satisfação Você sabia Que quando você Presta um serviço Ruim Ou você dá Um exemplo Negativo Isso se replica Três Quatro Vezes Ou até mais Do que quando Você faz Um serviço Bom Talvez você Não está prosperando Porque é ruim mesmo Não tem nada a ver Com o satanás Não É você mesmo Você não tem Nem chifre E é ruim Tá rindo Cuidado Tá rindo de tu Deixa eu usar aqui O último Que até eu Já estou cansado Eu não dormi Eu estava em Belém Ontem Falei em Belém Saí de lá Três e meia da manhã Eu não sei Que hora é Não sei se eu como Se eu não como Se eu tomo banho Sem mais nada Nem sei quem eu sou Mas deixa eu te mostrar O último texto Aqui Gênesis 41 15 Presta atenção nesse cara Porque ele é Extraordinário Também é um solucionador De problema Você já ouviu falar dele aqui José Do Egito Então Ou melhor O faraó disse a José Tive um sonho Que 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 Ninguém consegue Mas ouvi falar Que você Ao ouvir um sonho É capaz de Interpretar Esse cara vai virar um governador Por quê? Por que ele vai virar um governador? Porque ele é capaz De solucionar um problema Que ninguém soluciona Você quer fazer O que todo mundo Está fazendo Vai acontecer com você Nada Você tem que falar assim O que que eu tenho Que solucionar? Algo que ninguém Soluciona Um cara estava estudando Lendo E começou a ficar cansado E aí Para desestressar Para dar um alívio Em seu momento De estudos Ele abriu a porta E foi Caminhar no jardim Quando de repente Ele volta Para dentro de casa Ele olha Para as suas pernas Está cheio de carrapicho Ele começa A tirar os carrapicho Sabe? Praga Colou tudo aqui Aí ele pensou Comigo Esse carrapicho Colou aqui no meio Ele não tem cola Aí ele botou Numa lupa Levou para o microscópio E criou o velcro Aí toda vez Que você faz assim Num velcro Ele ganha dinheiro Porque ele pensou Em água Que você não pensou Presta atenção Esse cara Vai resolver um problema Que ninguém Pode resolver Pelo menos Foi o que o faraó Disse para ele Olha só Tive um sonho Que ninguém Mas eu ouvi Falar Que você Ao ouvir Um Um Sonho Você É capaz De Verso 45 O verso 25 Ainda do capítulo 41 Põe no verso 25 Presta atenção Nesse camarada É só Eduquismo Por 25 Só um minutinho Que eu dei O versículo Errado Isso É o verso 16 Perdão Primeiro Olha o que José falou Respondeu-lhe José Isso não depende de Ou seja Interpretar Não depende de Mas Deus dará ao faraó Uma resposta Preste atenção No que esse cara Está respondendo Ele está conversando Com quem? Com o faraó Que se acha um Um Deus Aí o faraó Fala para ele assim Eu ouvi falar Que você é capaz De solucionar Um problema Que ninguém Soluciona O que que ele fala? O faraó Soluciono mesmo Entendeu? Comigo é assim mesmo Apareceu o problema Eu soluciono Não Não Ele falou Deixa eu falar Uma coisa Eu não soluciono Nada Mas eu conheço Um Deus Que Soluciona Bom Das duas O que José Está dizendo Para o faraó Que não é bobo Pode parecer Duas coisas Ou ele É um Deus Encarnado Num homem Ou ele Então É alguém Que é um homem Mas anda muito Perto E para o faraó Qualquer uma das duas Coisas serve O que o José Está vendendo É o peixe dele E pensa num cara Malandro É esse tal De Zé Quando ele fala Para o faraó Ele fala Eu não faço nada Mas eu conheço Um Deus Me trouxe para cá Para uns caminhos Esquisitos Entrei numa cisterna Fui para a casa De um camarada Que a mulher dele Quis pegar eu Quase que eu peguei A maluca Uma gostosona Lá Mas eu fugi E aí fui preso Interpretei um sonho Dos malucos Lá Um morreu Um veio para cá Esqueceu de mim Estou cansado Dessa vida É muita desgraça Para uns é só Não O cara está lá E agora ele está dizendo Para o faraó Não sou eu Mas tem um Deus Que vai dar para o senhor Uma resposta Favorável Gente Ele está falando Com o faraó Se ele fala algo De ruim O que o faraó Podia mandar Só por causa Da coisa ruim Eu lembro Da história De um rei Que teve um sonho Que os dentes dele Caíam tudo Ele pegava O único dentinho Que ficou E ficava escovando O dente dele Não caiu No sonho Ele chamou o sábio De tudo E falou Gente Estou com um sonho Que me perturbou Sonhei Que meus dentes caíam Tudo Ficava um dente De sol E eu cuidava Do dente E o dente caía Eu preciso de uma interpretação Aí chamaram um sábio Aí o rei falou Sonhei Que meus dentes caíam Tudo Ficava um sol Eu escovava E ele caía O rei O sábio falou Nossa Que coisa ruim Deixa eu falar uma coisa pro senhor Os dentes do senhor Que tá caindo Eram os parentes do senhor Que ia morrer E o último dente Era o senhor O rei falou Prende esse miserável Prende essa peste Tá falando coisa mal A meu respeito Rapaz Que eu vou morrer Coisa nenhuma Prenderam ele Ele falou Vê se arruma outro sábio Aí Foi lá na casa De um sábio Longe Ele falou Olha o rei Tá mandando te amar você Eu vou logo falando Cuidado com o que você vai falar Porque o outro Já foi preso Aí ele falou Vambora Contaram pra ele O que foi Aí o outro sábio Chegou e falou Sonhei que Meus dentes Caíam tudo Ficava um dente só Eu escovava o dente O dente caía também O que significa O sábio falou Isso é um negócio extraordinário Rapaz Louvado seja dão Vida longa O rei Mas o que significa Isso é longevidade O que esse sonho Tá dizendo Que o senhor Vai viver Muito mais Que todos os seus familiares Ele falou É isso aí Dá presente pra ele Falou coisa boa A meu respeito Ganhou os presentes Na saída Um cara falou assim Maluco Você falou a mesma coisa Que o outro O outro falou Que os parentes Morrem primeiro E ele morre por último Você falou Que ele vive mais Que os outros Ele falou Pois é Eu falei a mesma coisa Por isso que tem gente Vendendo coisas Que você não consegue vender O que faz diferente Deus tá te machucando Podia ter ficado Na palestra anterior Nossa Você virou uma tortura Essa hora Eu ser cansado E as coisas ficando Cada vez mais Contra você Eu gosto disso Porque Isso é algo que Só vai crescendo Bota o verso 25 Do 41 Olha o que José Diz agora Pro faraó O faraó Teve um único sonho Aquele sonho Da vaca magra Da vaca gordinha Lembra? Da vaca magrinha Que comia gordinha De uma espiga Não sei como é Que alguém sou Sonha com espiga Que come outra Parece Os vegetais Um desenho animado Sei lá Alice Também não sou obrigado A saber tudo Ele disse O faraó O José Falou pro faraó O faraó O senhor Teve um sonho Disse-lhe José E o que Que aconteceu Nesse sonho? Deus revelou Ao O que está Para Cara Esse José É fera Olha o que ele Fala pro faraó Aí ele falou Deus está conversando Com o senhor No versículo No versículo anterior Ele diz que Deus conversava Com ele Eu não interpreto O sonho Mas eu conheço Um Deus Que Se colocou Lá nas Agora ele diz Para o faraó Aí faraó Deus está falando Com o senhor Algo que vai acontecer José sobe Mas leva o faraó Com ele Porque quem segura Os outros embaixo Também tem que ficar Embaixo Quando você quer impedir Alguém de crescer Tenta segurar alguém Para que ele não cresce E você vai ver O que acontece contigo Você não tem oportunidade De crescer Você está gastando Tanto tempo Sabe Para lutar Contra o sucesso Dos outros Que o seu Também não acontece Eu gosto desse cara Porque ele agora Fala pro faraó Deus está falando Com o senhor Sobre o futuro Falaó Eu imagino O faraó Ele sai Deus conversando Com o outro Esse Zé é maneiro Fala as coisas Que a gente gosta Parece estelionatário Ficou ruim agora Põe o verso 32 Eu gosto desse diálogo Porque ele é muito maneiro Olha o que José fala Olha Aí quem trabalha Com venda O sonho Veio ao faraó Duas vezes Porque já foi Decidido por Deus Que se apressa Em realizar Escassez Falaó Não dá pra pensar Muito Apressa Falaó Apressa Poxa Esse cara Não é malandro Se não há sabedoria Aliás É um sábio Conversando com o outro Que nunca discuta Com o tolo Porque senão Ele te leva Pro campo de batalha Dele E te lasca Não adianta discutir Se um tolo Falar que tomate É maçã Deixa ele fazer salada Quando nós olhamos aqui O que o faraó quer? Alguém que interprete O sonho Sim ou não? Só isso Mas olha o que José Diz no verso 33 Depois de dizer Que havia pressa Procure agora O faraó Procure o que? Procure o que faraó? Um homem Um homem Um homem Sou idioma É isso que ele está falando Procure um homem Criterioso E sabe um homem Um homem aí no seu reino Qualquer um Sabe Que conversa com Deus Que resolve aquilo Que ninguém resolve O cara está vendendo O peixe dele E muito melhor que isso Levando Ou levantando A mora De quem vai comprar Do cliente Ele diz Um homem Criterioso E sábio E ponha-o Onde? No comando Da terra Do? Versículo 38 Ah, presta atenção É o do 33 Bota o 34 Para eles Porque eles não vão ler Depois mesmo Pelo menos Lê aqui O faraó Também deve estabelecer Supervisores Para recolher O quinto Da colheita Do Egito Durante sete anos De fartura O cara Para mim Ele não deu Essa resposta na hora Ele falou Faraó Segura a onda aí Porque ele já Veio com a solução Porque rico Não fica Quem identifica Problema Mas sim Quem soluciona O problema Ele já sabia Sete anos De fartura E sete de Mas e aí? Ele diz Não Você precisa mudar Seu sistema De plantio Mudar seu sistema De colheita Mudar seu sistema De armazenamento Mudar seu sistema De comércio Mude tudo Economize A quinta parte Porque isso Dará a você Condições De sobreviver De sobreviver O período De Verso 38 Agora Por isso O faraó Lhes perguntou Será que vamos Achar alguém Como este homem? Em quem está O Espírito Divino Você sabe Por que o faraó Diz que tinha nele O Espírito Divino? Porque ele já tinha Dito para o faraó Que tinha o Espírito Divino Conversando com ele Porque senão O faraó Não ia dar mole Ele falou Olha o Zé aí Você vai virar Governador Da prisão Para o governo Que isso não aconteça No Rio de Janeiro Nossa Eu tinha nada Que falar isso Caraca Acabou Oi Jesus Me perdoa Trouxe tão sério Aqui Acabou Perdi a linha Do raciocínio O satanás Me perturbando O inimigo É o inimigo O inimigo Está furioso Escute só Vamos aqui Só para você entender Só para você entender O cara Virou Governador E que Governador Diga-se de passagem Ele podia ir Na casa do Potifar Que botou ele Na cadeia Falei E aí maluco Sou governador Dessa joça agora Fala aí Que eu peguei Sua mulher Fala aí maluca Não peguei você Porque não quis Estava me dando mole Felicido E você Cala a boca De frutos Se mete comigo Não Ele foi Não Não tem tempo Para vingança Não tem tempo Para isso Porque estão falando Porque deixa de falar Invista em você Seja o melhor Não melhor que os outros Melhor que você Fale com Deus Para te dar umas ideias É isso que eu falo Às vezes eu vou orar Para o Senhor Me dar uma palavra Pregar o que todo mundo Está pregando Não Eu não quero pregar não Do mesmo jeito Dos outros Não Eu quero pregar Do jeito que ninguém Está pregando Quero falar o que ninguém Está falando Quero viver o que ninguém Está vivendo É isso que eu estou afim Estou afim Deus te deu a oportunidade Eu tenho te dado a oportunidade É isso que nós aprendemos Na Bíblia E aí O que você achou do vídeo Diz aí nos comentários Se você chegou até aqui E ainda não se inscreveu Inscreva-se E ative as notificações Para não perder Nenhum conteúdo Que nós postarmos Aqui no canal Se você tem algum pedido De oração Ou precisa De alguma ajuda Digite aí também Nos comentários Taremos questão De orar por você Também toda Esta comunidade De apoio Certamente Orará Por sua necessidade Que Deus te abençoe Até breve Música Música Legenda Adriana Zanotto